Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! E aí Música Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, Marion! E aí, Chorna? Não quero! Vai, filha, eu tô... Vai, filha, eu tô... Chorna, eu tô tão precisando de novo, pai. Obrigada. Te amo. Vai, filha, vai, filha! Vai, filha! Eu tô no meu quê? É o que eu tô assistindo! E aí, filha, filha! E aí, filha! Aisí! E aí, filha! O que é isso? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Deixa clarear bem Olha os cruzeiros Olha os cruzeiros Matou a pau Tira foto É Não Não Tá filmando Deixa clarear Aí mesmo Olha a foto Não Olha a foto Meu Deus Pega Não 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 Vai, cunhada, vai, cunhada Vai, cunhada, cai, cai Vai, cunhada, cai O que é isso? 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 O que é isso?